Aaaaaah, vai, vai! Eita o rai,波,波,波 Descursa-se, que é do melhor Não, ah, ah Não, sinto! Que a verdade é do melhor Cidade Que a verdade é do melhor Uuuh Uuh Descursa-se Esse é o André, horrorizado Gens, você quer ir pra casa? Aí, essa aqui é a minha casa E essa volta eu tipo agora Boca-a de paraísso 96 na comecine. Está normalizado Furoso furtão A CIDADE NO BRASIL